A história começa do dia que eu fui falar de uma cidade do Brasil Central. Eu vou omitir os nomes, porque se trata de uma família que exerceu uma posição política muito significativa no Brasil. E então, eu fui hóspede de uma senhora viúva, jovem, fantástica. Aconteceram-me coisas incomuns. Eu era um jovem de 30 anos, inexperiente, e já viajava divulgando a doutrina. Ela me encontrou numa palestra que eu fui proferir na cidade de Vitória, do Espírito Santo. Essa palestra era da Legião da Boa Vontade. Naquela época, Auzio Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, reunia pessoas de várias religiões e fazia conferências chamadas religiões irmanadas. E eu, muitas vezes, fui convidado para falar como espírita. E, naquele tempo, ficou célebre uma divisão que houve no catolicismo, abrindo espaço para o catolicismo brasileiro, hoje decadente. E se tornou o líder da Igreja Católica Apostólica Brasileira, um sacerdote de muita inteligência, chamado Dom Mauro. Nessa ocasião, aquela senhora veio da sua cidade, porque era também da Legião da Boa Vontade, um movimento que, no seu tempo, fez história para o bem. E, então, conhecemos-nos ali. E éramos simpáticos um ao outro. E ela me convidou para que, num período de férias, eu fosse à sua cidade para fazer uma série de palestras da região. Eu reservei uma semana, e, quando chegou a ocasião, então eu fui e fiquei uma semana. Para dar uma ideia do impacto que houve esse trabalho, dessa senhora respeitabilíssima, havia na cidade um canal de televisão pública. A televisão ainda não era tecnicolor, era negro e branca. Mas o auditório que se apresentou foi tão grande, e as pessoas que afirmavam que iam, que ela tirou do clube, que seria o maior auditório da cidade, e foi fazer no mercado. Havia sido construído um mercado muito grande. E a inauguração foi uma conferência espírita. que, paradoxo, o mercado que ia vender tudo, oferecia grátis o caminho do reino dos céus. A verdade é que eu não sabia absolutamente de nada. Não conhecia, senão, a minha anfitriã. Uma senhora, repito, de alto gabarito moral. E, no momento, quando nós chegamos, as luzes estavam muito baixas, em tonalidade verde. Havia no palco, trabalhado com muito empenho, um piano Essenfelder, de cauda. Muito bonito. A tampa erguida. E, então, ao abrir-se a reunião, naquela semi-obscuridade, ela anunciou que, antes da conferência, haveria uma parte artística. Era muito comum, na época, declamação de poemas, apresentação de números de arte, violino, piano, coral, etc. E que essa parte artística era para um jovem de 16 anos. Um jovem pianista. E, então, declinou no nome, que no livro está com o pseudônimo de Lucien, e, então, apareceu aquele rapazinho frágil, pálido, sentou-se ao piano e começou a tocar a fuga da gota d'água de Chopin. É uma parte em que Chopin se encontra com George Sand, na Espanha, numa ilha, e chove. E uma gota d'água cai pelo telhado, e ele, então, compõe essa peça de piano que é de uma beleza incomum. E o rapazinho sentou-se ao piano e tocou, que a todos manteve em suspenso. Eu mesmo fiquei no ar, porque havia algumas músicas de Chopin que eu adorava. Tristece, por exemplo, gostava desse romantismo de Chopin naquela época, fazia-me muito bem. E, então, eu já gostava de Chopin, fiquei deslumbrado. Mas, quando o rapaz estava tocando, não dava para vermos detalhes. Então, ela estava com o vestido de soarrê, longo, levantou-se, desceu da mesa, foi ao lado de fora e entrou com um castiçal de cinco braços, um castiçal de prata e cinco velas acesas. E desfilou pela multidão, que foi ficando deslumbrada, e chegou ao piano, colocou o castiçal e todos vimos o maravilhoso pianista. Eu proferi a conferência e fiquei curioso para manter um contato com ele. ele tinha 16 anos, eu devia estar com 30, 31, e não me dava conta que esse rapaz era uma espécie de filho adotivo da minha anfitriua. Ele morava na mesma cidade e estava preparando-se para viajar a Varsóvia, porque havia ganhado o prêmio de um dos melhores pianistas do mundo. e como compensação, um curso de especialidade em Varsóvia era muito comum no século passado. Então, à noite, voltamos para casa, fizemos o lanche e ele foi. E começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem, os convidados se foram e nós ficamos conversando. e ele me disse o seguinte, Divaldo, eu não sei explicar a minha habilidade no piano desde os cinco anos que eu toco muito bem para a minha idade. E hoje, eu sou um dos melhores intérpretes de Chopin. Ganhei esse prêmio. e então estou esperando passar o meu curso e dentro de seis meses eu irei para o Conservatório de Varsóvia para a especialização. O meu sonho, eu que sou espírita, era um rapaz de 16 anos e eu perguntei, mas você tem convicção? Ele disse, absoluta. Eu leio Allan Kardec com uma emotividade, como se ele fosse meu amigo de berço. E eu fiz assim os testes para ver se ele entendia mesmo a respeito do perispírito, da glândula pineal, das manifestações mediúnicas e ele quase que me embaraçou com as suas respostas muito profundas. e conversamos até as três horas da manhã quando nos fomos deitar. Ficamos amigos, é claro. Sendo meu mais velho, ele passou a ter por mim uma espécie de respeito e como todo mundo me chamava aqui na mansão de Odivaldo, ele adotou também, adotou-me como seu tio. Passaram-se os meses, eu voltei a Salvador e mantivemos a correspondência convencional eu escrevi a máquina telográfica, às vezes manualmente, e tem um arquivo imenso de cartas dele a respeito de reencarnação, de lembranças da reencarnação e etc. Passaram-se os quatro, cinco anos e eu voltei à mesma cidade. Quando voltei, a minha amiga me disse que a sua vida, a de Lucien, havia passado por tempestades incomparáveis. Ele começou a sentir uma durmência nos dedos e, por efeito, deixou de ter a habilidade que o piano exigia. Ele esteve nos melhores médicos da região, São Paulo, que ficava relativamente próximo e não conseguiu um diagnóstico favorável. Então, recomendaram um dos irmãos dele era senador da República, seu pai era o governador do Estado, o outro irmão era deputado federal, a sua senhora mãe era uma senhora de muito destaque na sociedade, mas ele ficava mais na residência da nossa amiga Antoinette do que com a família e várias vezes eles viajavam a região das águas no sul de Minas, principalmente São Lourenço, para ver se com as águas mornas típicas da hidroterapia se se encontrava uma solução para aquele amortecimento dos dedos que foi crescendo e ele estava no dos banhos quando de repente um jovem de uns 40 anos se aproximou dela e perguntou é seu filho? Ele disse mais ou menos é quase meu filho. Que idade ele tem? 22 anos? Pois é, eu estou admirado com a caminhada dele, a forma que ele caminha. Ele está, tudo indica com lepra, mas como com lepra? Ele não tem sinais externos, não tem aquele prolongamento das orelhas, a problemática nasal, as manchas, tem naturalmente essa forma de anestesia e o médico disse, leve-o ao meu consultório amanhã. Eu vou cuidar dele, porque eu tenho certeza que ele tem ranceníase. Ela ficou alarmada, como ranceníase? É uma doença tropical, com predominância no Brasil aos estados do Maranhão, Pará, Amazonas. Houve época que o Amazonas era uma coisa incrível. Eu já falei aqui a história de Eunice Weaver, que construiu sanatórios para filhos sadios de pessoas rancenianas. E então, no dia seguinte, ela foi e ele fez uma série de testes, inclusive o teste do martelo na perna, e depois ele fez alguns toques e dava a certeza absoluta. Pediu exames complementares, exames de sangue. E, por fim, nesse período, a ranceníase era temerária. Eu mesmo não dizia o nome lepra, porque tinha medo de me contaminar só dizendo o nome. A ignorância era terrível. Eu me lembro que em Filha de Santana havia uma pessoa ranceniana e a gente não passava pelo passeio para não contaminar. e toda vez que se referia a ele, minha mãe dizia assim, meu filho bata no rosto para que não se contamine. Dizia, por exemplo, fulano, ave maria, ave maria, ave maria. Estava salvo. Esses hábitos bem brasileiros, universais, eles são universais. Então, eu tinha pavor. E as exigências governamentais eram terríveis. a pessoa era recambiada imediatamente para os leprosários. Aqui em Salvador tinha leprosário e nós passamos a visitá-lo, mas é outra história. Então, ao ser confirmado, o médico asseverou que tinha a obrigação de comunicar ao Serviço Nacional de ranceniana. Comunicou, a família foi avisada e a mãe dele, a mãe biológica, tomou um ódio dele inexplicável, achando que ele havia maculado a família. E uma família desse destaque, no cenário público e na boca de certos jornalistas, era um desastre. Então, foram tomadas providências para ele ir para o sanatório de Pirapitinguí, perto de Sorocaba, no estado de São Paulo. E então fizeram arranjos, mudaram o nome dele, ele passou a ter um pseudônimo, eliminaram a possibilidade do sobrenome para não macular a família. E muito bem, mas ele resignadamente foi para fazer o tratamento. Naquela época, a cura era ainda muito difícil, embora já se houvesse descoberto de azona plombin como sendo antítases. Não cura, mas para o desenvolvimento da doença, que normalmente fica com uma ferida, uma coisa para expungir, mas não tem contágio, etc. E ele, muito inteligente, começou a sentir os dedos entortarem. O seu sonho era o piano. Imagine a prova. E então, lá em Pirapitinguí, que eu visitei em 1951, tinha um piano. e ele tentava até os dedos sangrarem, mas eram absolutamente insensíveis. Ele me escreveu, contando a tragédia. A correspondência era quase impossível, porque passava por uma seleção, uma seleção em que era descontaminada, era muito complicado, mas, mesmo assim, nós continuamos a correspondência. e ele começou a tomar a medicação, a sulfona, a diazona, o probi, e começou a dar resultados bons. Mas, de alguma forma, a doença foi progressiva e afetou muito a perna direita. Ele começou a claudicar, como o médico notou, os primeiros sinais, e, nesse íntere, eu voltei à sua cidade. Era mais ou menos lúgubre pensar que eu não ia encontrá-lo, mas a minha fitrioa, desfrutando de uma posição social e política e a família relevante, conseguiu, do serviço de lepra, uma concessão de que um automóvel iria buscá-lo, seria devidamente higienizado depois, e ela daria uma suíte da sua grande propriedade para ele ficar na cidade enquanto estivesse ali, mas ela não me disse nada. Aconteceu que eu cheguei, fui recebido, e à noite já, num clube muito importante que havia na cidade, a cidade progrediu muito, o piano lá estava. Eu me lembrei tanto, as luzes diminuíram, e daí a pouco começamos a ouvir tocar uma fuga de Chopin. E a minha amiga repetiu aquela cena, agora com outro traje longo, ela pegou o mesmo castiçal de prata, entrou pelo salão, e o depositou sobre o piano. E todos tivemos a surpresa de ver para as pessoas locais, ele estava viajando na Europa, se aprimorando em piano, essas desculpas, mas ele estava tocando. E quando terminou, o piano estava manchado de sangue, porque algumas notas exigiam oitavas, troca de braços, marcas, enfim. Mas o rosto dele, que era angélico, estava com aquela angelitude, mas uma das vistas estava afetada. Quando terminamos, voltamos para casa, ele pediu para conversar comigo, guardando sempre a distância de três metros, e eu disse, meu filho, eu não tenho medo de nada, eu já superei esses medos através da lei de causa e efeito, só me acontece aquilo de que eu tenho necessidade. E por mais que eu tenha a precaução, se estiver na minha ficha cármica, acontece, mas, para não desagradar. E eu ficava vendo ele praticamente entorpecido pela crueldade da doença. Conversamos muito e ele me disse, não pude ir a Varsóvia de Valdo. As leis divinas não me permitiram. Eu ainda não perguntei a Deus o porquê do meu drama. E eu lhe confesso que não me interessa muito. Eu estou resgatando e isso é o que mais importa. No dia seguinte, ambos viajamos dessa cidade a São Paulo de onde ele iria para Pirapitinguí e eu voltaria para Salvador. A mãe foi visitá-lo como uma estreia e deu-lhe um presente que era um bolo, mas muito menos uma torta muito bonita que era da preferência dele. Ele recebeu, agradeceu, viajamos, pegamos um avião Douglas naquela época, jogava muito. E então eu percebia que nos movimentos do avião ele retorcia de dores. E então eu perguntei assim uma hora, dói, meu filho? Ele disse, muito, muito, você não imagina, são verdadeiros punhais nas juntas, nos pés, nas mãos, não sei o que fizeram essas mãos para que eu sofra tanto. Eu então disse assim, estou com tanta fome, vamos comer o bolo que sua mãe lhe deu, era só um pretexto para conversar. E então quando me levantei para tirar, ele me pegou e disse assim, não toque neste bolo. Eu disse, mas por quê? Porque está envenenado. Eu disse, mas qual, Lúcia? Foi o que sua mãe fez, ele disse, por isso mesmo. Da última vez que eu estive aqui na cidade, ela me disse que eu era uma vergonha. Ela transpirava ódio, espumava quando falava comigo. E eu não estava na casa dela, estava na casa de Antoinette. E então ela me deu um bolo de presente. Eu levei, eu morava lá em Pirapatingui, em uma casa de aluguel, a pessoa que tinha recursos, podia morar na sua própria casa. A cidade de Lepra, lá tinha quatro mil doentes. É uma cidade. Hoje está muito modificado e talvez já não tenha mais internamento, porque houve muitas mudanças na terapia para ranceníase. O tratamento é laboratorial, exceto nas amputações e em momentos mais graves. Muito bem. e então eu me dediquei nesse período do hospital a auxiliar os doentes piores a fazerem enfermagem. E quando eu cheguei de viagem, eu peguei o bolo e coloquei em cima da mesa para tomar um café. E alguém havia tentado suicídio. Eu então fui dar assistência. Quando eu voltei, eu tive um choque. Você lembra do meu gato Angorá? Pois bem, ele estava no chão morto e o bolo estava despedaçado. Foi uma surpresa. Mas como ele podia estar morto e os pedaços de bolo aqui e ali? Então, levamos o bolo ao laboratório. Estava com arsênico dose para matar 10 cavalos. Minha mãe queria me matar. É provável que ela tente novamente. Porque quando eu retornei aqui, ela disse, você não comeu meu bolo, seu miserável. E eu lhe perguntei, como a senhora sabe? Ela disse, ah, eu sei. Se você tivesse comido o bolo, estaria noutra condição. Eu sei. Então, eu digo assim, não é possível que a alma humana seja capaz de atitudes de tal que late. Muito bem. Então, chegamos de São Paulo, eu levei até a porta, naquele tempo a gente saltava para fazer as paradas e vi Docian pegar o automóvel e vi o seu braço despedindo-se de mim. Como eu ainda era também bastante jovem, estava com 36, 37 anos, aquilo me deu um impacto emocional muito grande, porque era a última vez que eu iria vê-lo na Terra. Então, ele partiu. Continuamos a escrever. Havia uma religiosa que colaborava no hospital e ela se fez a nossa intermediária. Naquela época, telefonemos internacionais, interestaduais, era muito difícil, mas assim mesmo, todo domingo, nós nos telefonávamos. Ele me dava notícias, perdeu a outra vista, ficou paralítico. As pernas parecem que entortaram, o que não é comum na ranceníase. Ele teve que amputar vários dedos do pé, também da mão esquerda, e ficou um tronco, quase. Certa noite, o telefone tocou na mansão do caminho, que era lá embaixo, na cidade baixa, era ele morrendo. A bom gente, ele está morrendo e quer ouvir a sua voz. Eu disse, então, coloque o fone no ouvido dele que eu irei falar. E, arquejante, ele me disse assim, você poderia recitar para mim o salmo 23? é um dos salmos mais lindos que quase todo mundo sabe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia minha alma a prados muito tranquilos, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nenhum mal me aconteceria. Eu, então, naquele tempo tinha vitrola, eu coloquei o Largo de Rêndel, que era a minha música preferida para orar, e comecei a recitar baixinho, e ele morreu ouvindo a minha voz. E, como era natural, eu fiquei muito sensibilizado, porque era uma alma redimida. Paz, tudo passa, a vida é feita de bênçãos. Nesse ínterim, eu terminei de psicografar o livro Páreas em Redenção. É uma história fascinante, de três reencarnações de uma mesma família espiritual. Então, eu pedi a Vitor Hugo se ele não poderia olhar nos acachas, os depósitos das reencarnações, e ele prometeu e escreveu Sublime Expiação. É um livro lindo, cheio de conforto moral. explicando que não há dores que não tenham lógica. Enfim, então, eu vim a saber que o Luciano de hoje havia sido aquele jovem filho de Alexandre VI, que foi cardeal aos 15 anos de idade, e que na sua volúpia do poder mandava no mundo, a igreja amaldiçoava e a pessoa era queimada viva. Então, ele havia cometido arbitrariedades terríveis e se apaixonara por uma mulher viúva a que ele desejava possuir de qualquer forma. E, graças ao mecanismo que se usava muito na época de sequestro e de domínio, ele a submeteu aos seus caprichos. Ela se reencarnaria como sua mãe. Eis a razão do ódio que jazia no inconsciente profundo. Quando ela viu a lepra, o inconsciente desvelou a lepra moral que vinha de quase 400 anos. E, então, ele escreve como nós trabalhamos as nossas existências. Qual é a nossa missão na Terra? Todos, todos somos missionários de Deus. há tarefas mais significativas, mas todas são importantes, desde quem vai ao chão até aquele que salva vidas diretamente. Como Allan Kardec escreveu, o que importa é a intenção. Eu posso ter um gesto de grande nobreza, mas se a minha intenção é a vaidade, é a presunção, não vale nada. porque eu já estou recebendo o prêmio daquilo que eu estou investindo para o futuro. E posso também ter uma atitude aparentemente brutal, grotesca, mas não é intencional. Então, nós respondemos por aquilo que planejamos, porque a Deus pertence à vida e a nós a submissão aos verdadeiros códigos existenciais. dessa forma, Vitor Hugo vai descrevendo todo aquele clã naquela época, nos anos 80, 90, de alto prestígio na política, repetindo a sua experiência de 1492 naquela procissão que se dirigia à Basílica de São Pedro. Então, esta síntese, para não ser cansativa, dá-nos a oportunidade de pensar que não há dor sem causalidade. E que todos estamos na Terra não é para sofrer, mas é para evoluir. Através do sofrimento, da escassez ou da abundância, nós reparamos as leis divinas que, de uma forma ou de outra, ultrajamos. E, dessa maneira, evoluímos. A síntese é qual num curso, a creche, o jardim de infância, o fundamental, o intermediário, a universidade, a vida. A vida plena e abundante. daí, seja qual for a aflição, na afetividade, na solidão, na doença, doenças terríveis, irrecuperáveis, que desgastam até o último austo, são bênçãos, bênçãos, que Deus coloca na nossa vida eterna, eterna não, imortal, porque é eterno somente Deus, que não teve princípio, nem tem fim. Mas nós somos imortais. Uma existência na Terra, por mais longa, é muito breve, diante desses quatrocentos anos da vida de Luciano. Cada momento que passa é uma experiência nova. Desta maneira, não revidemos mal por mal. O mal é mal para quem pratica o mal. E o bem é bom para quem pratica o bem. Aguentemos esses dias difíceis, suportemos as ingratidões, os filhos agressivos, devassos, os pais indiferentes, vulgares, as autoridades inescrupulosas, caso existam. Aqueles que não cumprem seus deveres, o problema é deles. Não nos cabe atirar-lhes a primeira pedra, porque nós também somos espíritos endividados. Mas nós temos uma grande luz que brilha no Calvário, que é a venerável luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que sofreis, tomai a vossa cruz e vinde após mim. Eu vos darei o reino dos céus. Daria ideia que na terra só há sofrimento em absoluto. Quantas alegrias, quantas bençãos, nós malbaratamos, queremos às vezes coisas fúteis, absurdas, e aí eu me lembro e vale a pena repetir, de que Gandhi, quando esteve em Londres, o rei Jorge VI, pai de Elizabeth, colocou um grupo de embaixadores ao lado desse homem da paz e foram caminhar pelas ruas centrais de Londres, Oxford Street, que é a rua dos turistas, e ele passou por uma joalheria onde estavam o que havia de mais grandioso nessa esfera e olhou uma coroa adornada de pérolas, de diamantes brilhantes e tal, e ficou rindo. olhou também para um outro colar e ficou rindo o embaixador, entre essa expressão de Gandhi, alegrinho com aquilo disse, Mahatma, grande alma, esse título foi dado pelo Rabindranath Agora, a grande Mahatma, grande alma, Cristo, e disse, Mahatma, tenho ordem de sua majestade, de oferecer-lhe o que lhe agradar. Ele disse, mas nada que me agrada, mas como? O senhor está rindo, o senhor está feliz ao olhar tantas joias? É verdade. Eu estou feliz ao constatar quanta coisa eu já não necessito. Quanta coisa nós já não necessitamos, mas queremos ter. Então, colocamos no cofre, fazemos seguro, desconfiamos de todo mundo, compramos uma tela de 10 milhões de dólares, 90 milhões de dólares, os girassóis de Van Gogh valem 150 milhões de dólares, desse tamanhinho, aquele girassói meio caído, meio morto, comprado por um japonês e está guardado num cofre forte de Londres. Ele nem olha, ele olha uma cópia que tem dedicado, mas a gente quer ter. Então, quanta ilusão. E, no entanto, desprezamos o riso de nosso filho. Ah, menina, deixa de coisa, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Trabalhou para dar ao lar esta postura de dignidade. quanta coisa linda, quantos amigos maravilhosos. Valorizemos nossos amigos. A amizade é um dom, não é uma virtude, mas é uma capacidade, é um dom. Ser amigo. Antes, havia um ditado popular que dizia, mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Agora, vale muito pixi. que é na caixa, é em tudo, mas ainda vale um amigo. Nada melhor do que alguém dizer assim, eu sou teu amigo. Quer dizer, haja o que houver, ou eu te amo, em qualquer circunstância. Talvez nem saiba expressar, talvez até me engane, mas a gente sabe pelos olhos, às vezes pelo gesto, pela ternura. Quantas vezes uma palavra, uma palavra, é salvadora de uma situação embaraçosa. Então, valorizemos as nossas horas felizes. A hora da sintonia pela oração, procurar Deus, deixar que a alma extravase, nenhum mal te acontecerá. pode acontecer coisa desagradável, porém, não má, porque esse mal é o mestre que lapida nossa alma. Então, tira do mal o seu lado bom, diz o Evangelho. Daí eu trouxe isto para nossa reflexão, porque todos nós, o quase, estamos com problemas, com dificuldades, com desafios e haja o que houver, não deixemos de confiar em Deus. Ele nos criou, nos deu a vida, é nosso Pai amado, Ele nos ama, nos deu Jesus como exemplo. E então nos cabe, nesta encarnação, tirar o lado melhor, viver felizes e fazermos todo o bem possível. Ao máximo. Eu ainda quero repetir que aprendi com a vida. Na primeira vez que eu fui a Los Angeles, era no tempo ripien, eu encontrei um rapaz que estava um pouquinho mal vestido e estava com uma escudela na mão, uma bandeja, uma coisa. eu então coloquei cinco dólares, uma miséria, mas era o que eu tinha. Ele me olhou e percebeu que eu não era americano, e então perguntou se eu falava inglês. Eu disse para ele, Maroness, entendi alguma coisa, entendi-se, fique com seus dólares e dê-me um abraço. Eu estranhei, não tinha hábito, não tenho hábito de abraçar, nós somos muito carentes, todos nós. E eu digo assim, como é que eu vou abraçar? Aí, aí fechei o olho, porque o que o olho não vê, o coração não padece. Aí dei um abraço nele, ele pôs a cabeça no meu ombro e disse, era isso que eu esperava de meu pai. Ele me pôs para fora. Então, estou na droga como fuga, mas sinto tanta falta de um abraço. Eu nunca me esqueci. Caridade para esse jovem era um abraço. Mais tarde, em Nova York, eu tive um outro encontro na rua 23, na esquina com a 5ª avenida. E eu disse ao rapaz drogado, volte para casa, meu filho, peça a sua mãe. Ele, então, me disse assim, thanks. E saiu a correr. O poder de uma palavra é mais importante do que uma coisa de valor relativo, porque as coisas têm o valor que a gente dá. O anel de noivado, na hora que briga, a gente pega e joga na cara do outro. Então, não vale nada. Mas a fidelidade, a ternura que não deve desaparecer nunca. Até na briga a gente deve ser eterno. Olha, eu estou brigando com você, viu? Então, é uma briga de quem se ama, mas não estou de acordo, etc. Por fim, esta é a mensagem que o Espiritismo nos dá a respeito do nosso existir. Nós fomos mandados à Terra hoje, não por acaso, para mudarmos o mundo e mudemos dentro de casa, que é muito difícil, porque dentro de casa todo mundo nos conhece. Não adianta a gente fingir que outro fala, fiteiro, olha a cara dele, eu te conheço, deixa conhecer. Vamos mudando e o mundo será melhor para todos nós. Vamos orar. Vamos agora pedir aos amigos que aplicam passas para que tomem os seus lugares. Tchau.